Pondé, a gente está falando em adultério e agora a gente vai ver uma cena do filme Dom Casmurro, que é aquela cena do enterro do Escobar, que é o suposto amante da Capitú. Então ele está sendo enterrado e a Capitú está velando o corpo. E o jeito que ela olha para o corpo, o Bentinho não gosta nada. Depois que a gente vê essa cena, você vai me responder, Capitú traiu ou não traiu o Bentinho? Tá bom? Tá bom. Primeiro a gente tem que levar em conta que é o momento de enterro do Escobar. É um momento que, em momentos como esse, podem aparecer sentimentos que normalmente você não presta atenção no cotidiano. E as pessoas podem se trair diante da perda. O romance é construído de tal forma em que o narrador é o suposto traído. Então ele vai contando a história e começa a ver a vida dele, depois que o Escobar morreu. Ele começa a lembrar de momentos da vida dele, em que são momentos como, por exemplo, quando ela disse que estava com enxaqueca e não foi à ópera e ele volta, o Escobar está saindo da casa. E aí ela diz que ele foi, ele era contador, o Escobar, que ele estava ajudando nas contas da firma deles, porque ela fazia a contabilidade da empresa dela e do Bentinho. Quer dizer, vão acontecendo momentos, ele vai lembrando de momentos dominado por esse olhar. E mostra, que é a tese, me parece, do romance, de fundo, principal, como a gente não consegue ter clareza do que a gente pensa. Como que o nosso pensamento, ele pode ser contaminado por experiências que vão muito além da nossa capacidade de discernimento, isso destrói. Sobre a sua pergunta, se eu acho que a Capitu traiu o Bentinho ou não, eu acho que não. Eu sempre achei que não. Porque, é claro que, eu já tive um aluno uma vez, discutindo isso em sala de aula, que ele falou, você projeta a desdêmona na Capitu. Talvez seja isso. Mas, eu acho que a história é infinitamente mais poderosa, se ela não traiu ele. E isso ilustra aquela sua convicção, Pondé, de que quem ama é sempre inseguro e quem ama tem sempre ciúme? Quando você ama e como você precisa da outra pessoa, você depende dela de alguma forma, afetivamente, é claro que isso desperta insegurança. Por isso, o discurso muito bonitinho sobre relação amorosa é sempre falso. Digamos assim, os antigos e os medievais, os românticos, eram mais sinceros em quase tudo que falavam do que nós hoje. Então, assim, essa ideia, não, eu amo, mas eu confio, eu respeito. É claro que isso deve existir no horizonte de hipóteses, mas o amor é justamente uma quebrada de perna da sua capacidade de ter plena certeza das coisas. Senão, não era doença da alma.